Ah, minha mãe ficaria orgulhosa. Eu vou ser o primeiro golfinho voador do mundo? Ah, nem acredito que a gente vai mesmo pro Caribe. Falei pra você, cara. Não era minha. Reservei um hotel incrível pra gente. Com o Visa Platinum. Não é esse o nome? Isso. Escolhi no Visa Luxe Hotel Collection. Ah, que chique. Mas tem que ser de avião. Não dá pra gente ir de moto, não? São mais de seis mil quilômetros. A gente pode ir nadando. Por que a gente não vai nadando? Eu te ajudo. O que foi, cara? Tá com medo de avião? Medo, medo não. Eu tô me borrando. Eu sou um golfinho, não sou um peixe voador. Avião é o meio de transporte mais seguro que tem. O Banana Boat me parece mais seguro. Relaxa. Tá tudo sob controle. A gente tem direito até a seguro viagem e transporte. Sério? Você garante? Eu comprei a passagem com o Visa Platinum e a gente ganha o seguro grátis. Bom, vou confiar em você, vai. Você usa 100% do cérebro. E 100% do cartão. Bom, além de tudo, a gente vai de primeira classe, né? Eu ouvi você falando no telefone. Ah, daqui a pouco a gente vai estar tomando um vinhozinho. Eu prefiro australiano, tá? Por favor. Então, a gente precisa falar sobre isso. Ah, você não gosta de vinho australiano? Pode ser francês, na boa. Não. É que a gente não vai viajar assim, junto, junto. Não? Eu vou onde? Tem um lugar no avião que também é legal. Sabe, é mais escurinho, bom pra dormir. Ah, é? Tem vinho também? Talvez. Caixas de vinho. Legal. Será que tem umas gatinhas? Pode ser. Uns cachorrinhos também. Cachorrinhos? Como assim, cachorrinhos? Ué, cadê as gatinhas? Opa. Tá sozinho? Olha pra lá, cachorro.